A Estrada da Graciosa foi fechada mais uma vez ontem durante o dia e sem previsão de liberação. O motivo é a previsão do tempo que a gente comentou agora há pouco. Acompanhe. A decisão foi tomada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paranal DR. O bloqueio começou no início da tarde desta terça-feira. Pelo nível de chuvas, a ação garante a segurança de pessoas que utilizam a via. A PR-410, a Estrada da Graciosa, vem passando por revitalizações desde os episódios de desmoronamentos. As equipes que ficam no local seguem com serviços preventivos, mas o trabalho, de fato, deve retomar com condições melhores. Esta não é a primeira vez que a estrada foi fechada por conta do tempo. Com os deslizamentos, a via passa por uma obra de recuperação dos taludes. Há superfícies inclinadas que delimitam o solo. E para evitar qualquer novo incidente, a medida vem sendo tomada em dias que os níveis pluviométricos aumentam e passam os 30 milímetros de chuva. A estrada ainda não tem previsão de ser liberada, mas será avaliada diariamente, visto que a previsão é de chuva pelo restante da semana. É complicado, é perigoso.